E aí, seja muito bem-vindo a mais uma Resolução dos Simulados. Eu vou te deixar agora com o Gustavo Mendes, nosso tutor de turma, e ele vai resolver uma super questão para você. Vamos lá? Fala, galera! Gustavo na área e bora para mais uma questão. Dada a taxa nominal de 10% e inflação de 4%, qual é o cálculo para obter a taxa real? Como que é a fórmula da taxa real? Então vamos colocar aqui, em forma de fração, a taxa real, a TR, não vamos confundir aqui com taxa referencial, a TR aqui, na verdade, eu vou até colocar minúsculo, que aí facilita, é a TR, que é o mais recomendado usar, a letra para não confundir com a taxa referencial, é igual a 1 mais a taxa nominal, dividido por 1 mais a taxa da inflação, opa, aqui é um I, deveria ser um I, e isso aqui depois eu subtraio o 1 e multiplico por 100. E por que eu multiplico por 100? Porque observa que eu tenho o 1 na fórmula. Se eu tenho o 1 na fórmula, significa que eu vou trabalhar com um fator. Então eu vou pegar essas porcentagens de 10 e 4 e vou converter ela em forma decimal. O que eu faço? Eu divido por 100, pego 10 e divido por 100, que vai dar 0,1, e eu pego 4 e divido por 100, que vai dar 0,04. Faço essa soma, que eu daria aqui, 1,1 dividido por 1,04, depois eu tiro o 1, que era pertencente à fórmula, não é do resultado, e aí se eu dividir por 100, agora eu vou multiplicar por 100, para trazer de novo a valor percentual. Então como que fica esse cálculo? Vamos lá. Observa aqui. É a fórmula decimal, nós podemos também representar pela barra. Então ficaria, por exemplo, aqui 1,10 dividido por 1,04. É a mesma coisa do que está aqui. Essa parte aqui da fração pode ser representada por barra. Então essa aqui é a representação por extenso, numa linha. Então como que é a resposta? 1,1 dividido por 1,04, menos 1 vezes 100? Sim, é a resposta correta. É o que está expresso aqui nessa fórmula. Lembrando que eu vou multiplicar por 100, porque eu dividi por 100, para trazer esses valores aqui, a decimal e a somar com 1. Então a resposta correta para nós é a primeira alternativa. Beleza? Aguardo vocês no próximo encontro. Um abraço. Espero que sim. Lembre-se que nós temos uma playlist completa aqui no nosso canal com várias outras resoluções de questões. Entra no canal, se inscreva no canal, deixe um joinha aqui se você curtiu essa resolução, porque além de ser importante para a gente receber um feedback dessa construção de conteúdo que a gente faz aqui, também é importante para o algoritmo do YouTube entender e entregar esse conteúdo para mais colegas que estão se preparando para a certificação. Tá bem? Um grande abraço do professor Antônio Walter e a gente se vê aí em mais um Simulado Comentado. Até lá!